Bom, a gente tá acompanhando ali, né, o grupo conversando, e a Fernanda tá bem abalada, já postei vídeo dela chorando aqui, né, e agora ela cogita até bater o sino, é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Já vai deixando aquele seu joinha, se inscrevendo no canal, que é muito importante, e ajuda a gente, segue a página lá do Facebook, que a gente acabou de criar ela, a gente precisa bater uma meta de 5 mil seguidores, então dá aquela força, o link tá aqui na descrição desse vídeo, belezinha? Então eu vou jogar aqui na tela, e a gente vai ver esse momento melhor aqui, e comentar sobre, vamos lá. Eu odeio ser vítima de qualquer coisa, mas aqui tá foda. Tipo assim, chorar, ser vitimismo, assim, nossa, então... Mas, mano, é muita gente contra... Ah, e outras vezes, pode aumentar, rapaz. É, tá se jeito a aumentar, não sei, pode chegar ao quadro. Bom, gente, eu tô falando, não tô precisando muito dessa grana não, qualquer coisa, eu tô lá batendo o sino. Não falo isso não, pô, porque a galera tá olhando, não mete essa não. Bom, então tá aí, o Zé até repreende, por isso que eu falo, que eu tô chamando de grupo de Zé, o Zé já falou o grupo dele, né, que é ele, o Zach, a Fernanda, a Babi, o Júnior e a Vanessa. E eu, quando eu falo o grupo do Zé, é muito por conta disso, ele é o cara que toma a frente, ele é o cara que tem a iniciativa das situações, ele é o cara que defende também o grupo e as ideias, e repreende quando tem que ser feito. Então ele já vem fazendo isso um pouco com a Fernanda, sobre algumas falas da Fernanda e atitudes da Fernanda, e agora mais uma dessas, né, porque, tipo assim, realmente, a pessoa que fala que vai ficar batendo o sino, que quer desistir e tudo mais, o público não gosta. O público não gosta dessa pessoa, porque, velho, você entrou lá pra quê? Você entrou lá pra jogar, você sabe que vai ser difícil, entendeu? É uma competição, e se torna muito mais difícil quando é uma competição, assim, de ser humano, vai, de convivência. Porra, é mais complicado ainda, imagina? Então, assim, ele tá tentando meio que fortificar, e ela dizer isso é um tiro contra ela mesma, né, afinal, o público não gosta. A gente vai seguir acompanhando, deixa a sua opinião aqui. Tchau, 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 tchau.